Feira de Santana tem aparecido aqui, baixinho do pano, ele nas eleições passadas, ele foi candidato a deputado federal e tá assistindo aí o pleito municipal em 2024. Baixinho, campanhas políticas aqui em Feira de Santana. A campanha política esse ano aqui vai ser muito evolutiva. Três candidatos que é de nome, um candidato bem grande, principalmente José Ronaldo, construiu Feira de Santana totalmente, principalmente o viaduto que ele fez, fez escola, fez praça e esse é um homem excelente pra Feira de Santana. Você me falou que você transita no Expansão Feira 9, no Feira 10, você tem um trânsito, apesar que você trabalha com veículo, você tem um trânsito livre nessa localidade, não é isso? É, é porque na verdade, Jackson, eu sou candidato e hoje eu posso ser o pré-candidato a vereador de Feira de Santana. Eu sou um candidato que rodo por quatro campanhas. Baixinho, a gente vai enfrentar um pleito bastante difícil, são três candidatos fortes, os outros correm por fora, mas essas três vias são vias que realmente vão disputar o pleito, na verdade, a cadeira do executivo aqui no município de Feira de Santana. Como é que você está assistindo e vendo esse novo momento da política em Feira de Santana? Esse momento é que eu estou vendo aí nessa liderança aí que vai ter essa eleição esse ano. É uma eleição muito forte, principalmente Zé Ronaldo, Zé Neto e esse Pablo Roberto que vem pra incrementar na prefeitura. E o que eu acho que o povo vai disputar, saber quem é a verdade, quem ele vai dar o seu voto, porque o voto vai ser um voto de confiança para que Feira de Santana venha crescendo cada vez mais. Cada vez mais e você é o responsável. Exerça a sua cidadania, vote certo, analise os projetos, veja realmente o custo, veja assim, o orçamento do município e também a gestão fiscal, porque ninguém pode fazer nenhum projeto se não caber no orçamento do município. Fui! Polêmico! Valeu, Akin, obrigado, meu! Fani! Polêmico!